Vai, ficou bom! Quanto é, moça? Batata! Que bom te ver por aqui! Eu vou aproveitar e te dar um conselho, Batata! Do jeito que tu é, tu vai me vender, eu quero conselho não! Não, menina, é um conselho bom! É uma coisa boa! É, isso é bom! Vamos pra bom conselho? Pode dizer o conselho, eu quero ouvir! É isso mesmo, é o que eu estou dizendo! Vamos pra bom conselho, a cidade! A cidade, bom conselho, eu vou pra bom conselho! Minha gente, vocês não podem falar, não? É só pro chegado! Ô, Quirino, Quirino! Ei, Quirino, vamos pra cidade de bom conselho? Vamos! Cala a boca, é só pro chegado! Terepinha, vamos pra cidade de bom conselho? Ai, eu sempre quis ir pra bom conselho! É só pro baixo, é só pro baixo chegado! Tidoro! Vamos pra cidade de bom conselho? Pra bom conselho! É só pro chegado! Olha a sua sandália, vamos comprar barato! Ô, Lombarda, Lombarda! Ô, Lombarda, vamos pra cidade de bom conselho! Bom conselho? Vamos! Fala baixo, rapaz, é só pro chegado! Olá, pessoal! Você quer um conselho? Vai pra bom conselho! Vai ter o Projeto Riso Interior do Teatro de Retalhos! Olha, no dia sete de março, às nove da manhã, vai ter o cortejo na feira! E no dia oito de março, às quatro e meia da tarde, vai ter o espetáculo Espavento! Vai ser ótimo! Conselho de palhaço, hein? Não perde, hein? Vai lá! Já está la.. Falaar, ta.. Fala, não sei não, é. Vai ser ótimo, viewpointada e vai, vai vir assim. Adulai!